Música Casa Cor São Paulo completa 35 anos e nesta edição comemorativa a organização do evento traz seu elenco para o conjunto nacional. A edificação, erguida há mais de 60 anos aqui na Avenida Paulista, é um marco arquitetônico para a cidade. Nos quase 60 ambientes, tem muita coisa boa para ver. Inaugurado em 1958 com o projeto do arquiteto David Lipskin, o conjunto nacional reúne áreas residenciais, comerciais, corporativas e de entretenimento. Conceito de ocupação, considerado super vanguarda para a época. Não à toa, tornou-se um marco da arquitetura modernista brasileira. Casa Cor ocupa terraço e mezanino do complexo. São 68 ambientes este ano, espalhados em 10 mil metros quadrados. Fechado por 10 anos, o mezanino ainda mostra marcas do período que ficou desativado. A estrutura desgastada do prédio foi mantida aparente, sem maquiagens e valorizada pela organização. Vários ambientes também tiram partido das tão famosas brises do edifício. O tema do evento, infinito particular, remete a referências das casas biográficas. Surgiram daí ambientes que contam histórias, que vão muito além das tendências e extrapolam estilos decorativos. Conforto e bem-estar, casas que abraçam. É o que se chama de decoração afetiva. Slow living, esta é a partida do momento no segmento. Lançamentos e novidades aparecem aqui e ali, lógico. Mas a palavra de ordem é o resgate. Um jeito novo do mesmo jeito. Este é o título do ambiente assinado pela arquiteta Marina Linhares. Um living com piso e teto cobertos de madeira e repleto de peças antigas e até desgastadas. O layout também é bem solto, abrindo espaço para mudanças. Nos últimos tempos, a casa ficou ainda mais dinâmica. Nada pode ser muito engessado. Um ambiente se presta a muitas funções. É o que se vê também na sala assinada pela arquiteta Rosa Mais Sampaio. A bancada do escritório, jogos, lareira e o bar interagem. Só a marcenaria delimita as áreas. E falando em marcenaria, os painéis laminados em alto brilho estão na moda de novo. SIG forrou todas as paredes com o material em seu lounge. As telas e o mobiliário de antiquário passeiam por muitos estilos e períodos. Exuberância e maximalismo. Isto é SIG sendo SIG. Ele e outros nomes consagrados do Sudeste, como Brunetti Fracaroli, Léo Settman, entre outros, mantêm a fama e o prestígio há décadas na mostra. Mais uma das grandes surpresas da edição veio do Sul. Casa Coral, espaço de 250 metros quadrados. Super destaque nessa edição de Casa Cor São Paulo. Edição comemorativa de 35 anos. E esse ambiente, patrocinado pelas tintas coral, faz uma homenagem a Gregório Kramer e a Tílio Basqueira. Dois ícones da decoração brasileira. Então, Gisela, esse ano a gente está fazendo a Casa Coral, um ambiente da tintas coral. Uma homenagem a Tílio Basqueira e Gregório Kramer, que na década de 70 revolucionaram o universo têxtil da decoração no país. Aqui você trouxe um pouco do acervo deles, que está à venda. Exatamente. Esse tecido todo. Antes deles, o que era produzido de tecido para decoração no Brasil tinha um olhar muito para a Europa. E eles trouxeram uma brasilidade, trouxeram estampas tropicais. Eles valorizaram a nossa fauna, a nossa flora, a nossa arquitetura, as nossas padronagens indígenas. Eles fizeram que o brasileiro aceitasse o Brasil e achasse o Brasil chique. Porque antes, tudo que era feito fora é que era chique. E além disso, eles foram figuras muito importantes, não só na decoração, mas no lifestyle. Era um casal, foi um casal. Infelizmente, o Gregório morreu. O Tílio está com 89 anos. Mas era um casal que na década de 70 é recebido pela alta sociedade de São Paulo. Então, além dessa parte da decoração, eles abriram portas para toda uma geração. O projeto nasceu, na verdade, num mix de casa deles com a loja. Na década de 70, a Larmod era toda feita de arcos. Esse teto também lembra um pouco o teto que era na loja. Um mix da casa deles. Eu tive o privilégio de frequentar um pouco a casa. A ideia dessas arandelas baixinhas, a casa deles, eles não gostavam de iluminação no teto. Na sala de jantar, eles tinham quatro mesas também e brincavam assim. E às vezes eles recebiam pessoas que não se davam. É uma história muito rica, sim. Eu tive a oportunidade de poder ter muito do acervo pessoal deles. Então, todos os livros que a gente tem no espaço é deles. O piano que o Gregório tocava. Todas as gravuras, todos os desenhos do antigo. A gente emoldurou mais de 40 gravuras deles. Essa, por exemplo, da Pinacoteca do Estado virou um tecido, um toalho de juíde da cidade de São Paulo. Esse de Trancoso virou um toalho de juíde de Trancoso. E as peças de antiquário que eles gostavam muito também, marca a registrada do teu escritório. Sempre usar essa mistura. Tem peças deles, peças de antiquário. Foi realmente essa mistura que eu gosto e acredito. Então, essa era a Larmode na década de 70. Com os arcos, aqui o teto. Foram escola para muita gente. Foram escola para muitos dos decoradores que hoje em dia fazem muito sucesso. E hoje a gente decora as casas do jeito que a gente decora, por influência deles. Toda a composição cromática com a tinta da coral nasceu com as cores dos três tecidos que eles fazem nessa padronagem. Que é o vermelho, o azul marinho que está na cozinha e sala de jantar e o azul claro que está ali na entrada. A ideia de fazer esse ambiente, essa homenagem, surgiu num almoço com o Pedro Ariel, procurador da amostra. E que ele sabia dessa minha pegada. E aí eles queriam que a Casa Cor tivesse esse mix. Porque às vezes eles estavam sentindo que a Casa Cor estava meio linear. Essa coisa dos bejes. Então eles queriam informação. E aí a gente chegou no nome do Atilho e do Gregório porque ele sabia que eu, modéstia à parte, sei dominar bastante informação. É uma edição comemorativa da Casa Cor, são 35 anos. E eles fizeram muita história na Casa Cor. O Atilho desenhou as primeiras capas da Casa Cor. Porque as primeiras capas da Casa Cor não eram fotografadas, eram desenhadas. E olha a coincidência, Gisela, eu mandei moldurar uma capa da Casa Cor, botei na parede sem saber. Essa dali é uma capa da Casa Cor. Essa que está com o carnes, parece melhor depois daqui. Então, está sendo um grande presente, assim, esse momento. Super obrigada, Salud. Obrigado a você. Obrigado.